Como o rei acho que vai Se unir ao mar Vou para a casa do pai Sem descansar Nossas histórias iguais São por demais Quem sabe aonde chegar Pode bem mais Água pequena desceu Cantarolou Rochedo a interrompeu Ele nunca voou Homem tentou impedir Ela cresceu Homem tentou sucumbir Água venceu Nuvem choveu lá no céu Água subiu Desceu fazendo escarcel Tornou-se um rio Homem tentou impedir Ele cresceu Ele cresceu Homem deixou água ir Luz acendeu E o rio povo morrer Buscando pão E o rio deixou se prender Regando o chão Regando o chão Deu sua força a beber Participou Participou Ao ver a vida crescer Ponte lua Ponte lua Água jamais aceitou Água jamais aceitou Silêncio Água jamais descansou Sem ver o mar Nem cataclismo impediu Calucação E ninguém vai impedir Meu coração Meu coração Meu coração